Essa é a Super Fórmula Dínamo, uma pista como você nunca viu. São dois carros e um circuito super radical. Quem acelerar mais ganha corrida, pra isso basta girar a manivela. É isso mesmo, a Super Fórmula Dínamo é movida a você. Não usa pilhas e nem eletricidade. Mostre que você é o mais rápido. Diversão garantida pra todo mundo. Super Fórmula Dínamo é da Homeplay, brincando com você.